E Caio Paz de Andrade está muito próximo de ser confirmado oficialmente como o novo presidente da Petrobras. Voltamos a Brasília ao vivo conversar com Matheus Scavazzini. Matheus, bom dia para você mais uma vez. O que está faltando para essa confirmação? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Existem protocolos internos da Petrobras. Ontem, por exemplo, Paz de Andrade foi indicado pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras. Na segunda-feira, o Comitê de Administração vai se reunir e deve confirmar a nomeação dele para a presidência. Pós-graduado em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard, ele deve ser o quarto presidente da Petrobras durante o governo Bolsonaro. As constantes mudanças estão relacionadas ao descontentamento do presidente Bolsonaro com a alta no preço dos combustíveis. Embora seja o principal acionista da Petrobras, o governo não controla os preços. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.